O que é isso? Esse cara é meu fiel Pode vir tentar com nós que você vai pro Beléreo Aqui nós não tá mais louco? Olha aqui é nesse instante Tem água? Tem Red Bull? Red Bull não Refrigerante É por isso que eu te falo que nós bota chapa quente Ele tava com a boca suja porque comeu cachorro quente Tá tranquilo meu amigo, tranquilão sem reboleixo Não comi cachorro quente, comi mortandela com queijo Olha onde dá-lhe uma ideia, se liga parceiro que eu tô te mandando É o neguinho, o ticão, nós tamo todo combinando Lá que nós chegamos pra caralho, olha até de manhã Se tu não sabe, moleque, tem brabo, você tá vindo também, sou teu fã Por isso que eu vou falar, preste muita atenção Morador de Madureira, que é do complexo do Alemão Eu ticão, irmão do Frank, olha, sei que hoje pode Sabe como eu comecei tudo, nosso afim é forte Hoje na bit 98 aqui com o meu parceiro Se tu não conhece ele, fala aí meu mano nego Tá tranquilo meu amigo, se você não tá ligado Hoje, 13, eu adoro e me amarro Vou te dar uma ideia na moral no 214 Se você ainda não tá ligado, tô no século 12 Pode tirar o cordão, tranquilão, sem palhaçada É papagaio safado, aqui não é ouro, aqui é lata Pode continuar, eu canto na moral O pão de chapa quente, o bom dia é especial Vou te dar um papo, isso aqui tá muito bom Casa minha, tá, se escuta o meu som Porque ano, esse ano, esse ano eu não me engano Vamos lá pra rir das oitas, porque eu tô planejando O clipe vai sair, olha que nós mete medo Tu vai participar e vamos lá pro recreio Porque Red Bull, o risco, nós vai ter tudo da vontade O que vale entre nós é a nossa humildade Lembra quando eu te encontrei? Posso te falar Tu entrando na van lá no bairro do Arará Caraca, se liga aí, eu canto na moral Eu era menorzinho, pedi avário real Tá tranquilo meu parceiro, porque eu não tô no tênis Hoje eu tô aqui na festa do DJ Denny, tá tranquilo? Lembra meu parceiro, avisa a rapaziada Também fortalece a ele, o mano menor de chapa Deu maior moral e eu nunca me engano Rapaziada do Borel e lá do Morro do Turano Valeu rapaziada, aí eu falo que eu sou fiel Aqui é o Ticano e o Nego do Borel É tipo hip hop, isso é pagode Isso não é rock, eu não sei como que pode A firma é forte, eu vou dizer como é que é Nosso bonde tem shondom, tem whisky, tem mulher Já entendi como é que é, olha nós somos artista Se tu ainda não sabe, nós só somos repentistas Por isso que eu te falo, então preste atenção É no funk que também tem um MC de cão Mas aprendeu que esse moleque, só uma vez só Quer no funk ou hip hop ou você quer no forró? Forró, vamos lá, volta nova, é só você escolher Se liga na parada que eu falo pra você É só tu apontar, é só você dançar Se liga na parada, no que eu vou te falar? Eu vou te dar um papo, olha, vê se tu me escuta Onde tem o Otavo Conte, Colomar Tijuca Dá meu salgueiro, moleque chapa quente Moleque envolvente, moleque diferente Vou te dar um papo, vou mandar no sapatinho E daqui a pouco tá filmando o Duduzinho Olha eu vou te dar um papo, eu falo como é que é Grimo, o Drapinho, filma o Pelé Você vai tocar com o que? Com o CDJ, o tamborzão dele no seu tal? Não, mas com a bomba Vai Eu não tenho medo de tocar, moleque Não, moleque, o que você vai fazer? Melhor eu tocar, né, claro Ih, mano, tá gravando, hein Eu vou explicar, tá gravando pelo meu jeito, tá ligado? Só que o René, Malu, ele não gosta de tocar mesmo não Ele gosta de me comer, ele gosta de comer só uma putinha Ele gosta de tocar mesmo, ele gosta de tocar mesmo Eu pergunto pra ele se quer tocar pra mim e ele sabe Então, vou começar a falar do meu parceiro negro, tá ligado? Comecei da carreira já um tempo atrás aí Conheci esse moleque Hoje eu tô aí também, mó tempão, já uns oito anos no funk Não me esquecendo do meu parceiro Rock, que era uma antiga Tá maluco? Eu tô maluco Vassilei, vassilei Vassilei na ponta de CMC Tá aí, começando, tá ligado? Rock aí que veio de mó tempão Eu já tô oito anos aí, fortalecendo o funk Esse moleque aí que tá vindo me representando já tá um tempo no funk Mas hoje, mais estourado ainda Tá estourado mesmo? Não, eu não Ah tá, só pra saber Conhecido Tá conhecido aí, meu amigo, não tá estourado? Não, eu não tô nada E vamos que vamos aí nessa carreira, tá ligado? Toma aqui na BT98 Meu parceiro negro, o Duduzinho tá chegando E a firma toda, tamo junto aí pra condelecer Esse é o nosso cara Aqui, minha pobre E os cara desacreditou E a minha lente entrou em pânico O nosso funk é chapa quente E nós mete medo Toma BT98, meu mano negro Manda aí, vai Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Tem show do Ticão Pode me chamar, tu tá ligado? Eu adoro Eu me amarro Olha, eu vou te mandar Se lembra dessa? Repito de novo Olha que lembrou Essa é foda, ó Tudo aconteceu, tio A O GG É festa na chatuba Foi na hora da estroca Ó, o Dego me falou Eu vou repetir de novo Na BT98 Vai! Tá pegando fogo Tá pegando Os cara do momento Do momento Se você não gostou Convoca que mostra pra dentro Aqui é dupla perfeita É os cara do momento Tá tranquilo, é tudo nosso Se liga, parceiro Porque eu te ouço Nosso bonde é tipo lacorte Roupa da marca e cordão de ouro É os cara do momento Do momento Do momento Vem da leste É a zona sua Eu chego mole Porque eu tô maquinado Mas dos entes Dirigindo o meu camaro Pode olhar pro que aquele era eu Passei a mil Mas teve alguém que percebeu Negou Falso gostar No Facebook Revela Que somos um crime moderno Alguém me chamou Calma aí, nego Espera que eu vou Eu vou Eu vou Sou um magnata Não sou perna nem gravata Quando chegamos na balada Selecionamos só as bravas Faço da minha casa Um bordel particular Capete eu sempre ganho E tenho muito pra gastar Mano, ali Essa é nova Não, essa é nova tua E essa é nova minha Se liga Em casa Em casa com minha amante Escolhendo ouro e diamante E o dinheiro que não acabou Quem goza de hoje eu vou Só quem tenta na área restreita Camarote e o de bebida Vem acompanhando Cavalo, branco, uísque e um tequila Num palco tem um moleque feio Com um bolso cheio de dinheiro Chamado de Reino Maicon Conhecendo o comércio nego O bonde não tem limite Compramos a bandita Bandita que rima com uísque O uísque rima com suíte Nós tá tirando onda Nas ruas de Copacabana Decola no Rio de Janeiro E pausa lá dentro de Sampa Bom, tidos bravos Mais bravos que nós não tem Tô de mil e sem uísque Red Bull, gelo de água de coco Lança, lança, embrazando Balançando e ficando louco Sente aí novinha O cheiro do ticão Que vai como um tiro Na tua direção Tô planejando Ficar aí com esse ano Vou comprar ação no grupo Pra minha vida melhorar Chamar o nele que especialista no assunto Já que é trabalho em grupo DJ Danny vai fechar Tira as minhas pelas Internando de Noronha Flávia de princesa e gatona Espera o tempo passar Vira empresário de um MC Que é top Comprar uma cobertura E um iate Um Guarujá Marulano Te pôs tentação de chefe Eu queria uma honete Logo tinha coleção Fim de pedir adeus Só passei bem sucedido Logo fui correspondido E hoje nós já já fomos Então traz a nossa tata Escutar o meu som Tá comemorando Eu vou fazer chover chandão Hoje a noite é nossa Nós tá tirando onda 2098 Negue de cão Tudo na minha conta É tudo com arme Manda louco Olha o Pelé Tem o Pelé aqui Tem o maluco E o Jafim vai soltando Vão porra E você tá sem Ganhando vez O Jafim do pagode O Jafim do pagode Fui bravo Fui bravo Então pôde escolher aí Com vocês aí Ah, você só tirou Escolhou tudo Escolhe o meu velho Que tu conhece Aquela, diga onde você vai Conhece o meu Não olha o limite Não olha o limite Não olha o limite Não olha o limite Vai Como é bom poder te abraçar Olhar nos seus olhos Sem querer acordar E aí E aí E aí O Jafim do pagode O Jafim do pagode